Fala galera Fala galera, Levalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo um vídeo hoje né, pra mostrar pra vocês Que eu havia feito muito tempo atrás né, um vídeo falando sobre como não Não deixar embaçar o vidro aqui do Gol Quadrado né Aí o que eu tô fazendo? Vou mostrar pra vocês aqui ó Aquele procedimento que eu fiz, não embaça mais no vidro, vocês entenderam? É, faz tempo que eu pego e não limpo lá, que eu faço sempre aquele procedimento né De passar o detergente aqui no vidro do Gol Quadrado Aí ó, tá chovendo pra caramba Uma vez que eu vi aqui no celular a temperatura era 16 graus, tava 15, 16 graus né E olha aqui ó Não, não, não embaça mais ó Muito melhor Antigamente eu lembro que eu não fazia esse procedimento Comecei a fazer acho que o ano passado né Antes que eu não fazia isso cara, meu Deus do céu, embaçava de um jeito O jeito que tá hoje aqui, eu não conseguia andar com o Golzinho Entendeu? Porque embaçava muito, 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 muito cara Não tinha como ali andar com o carro Não dava pra ver Eu lembro que a noite eu saia, que eu ia pra faculdade a noite né Cara, imagina a noite chovendo e o vidro tudo embaçado Não conseguia ver nada né Aí comecei a fazer esse procedimento, olha aqui ó Não embaça mais ó É... faz umas duas semanas, duas É, umas duas semanas que é a última vez que eu passei O detergente aqui no... no parabrisa do Golzinho né Na parte interna né E não passei mais ó Tá até hoje funcionando Entendeu galera? É, vou deixar no final do vídeo pra vocês ali o... O vídeo que eu fiz né Sobre o procedimento de como passar aqui o... O detergente aqui no... no... no parabrisa Pra não deixar embaçar aqui o... o vidro do... do Golzinho Entendeu? Aí uma coisa que eu parei de fazer, que eu nunca mais faço galera Que fazia embaçar também o vidro É que era... aqui no painel né Você acabar passando ali... é... silicone, essas coisas assim galera Então a minha dica que eu faço pra vocês mano Não... Passa silicone aqui no... no painel do Golzinho Quadrado Não dá boa Carro mais antigo em si né Porque que acontece mano Se... é... você passa ali o silicone e tal no... no painel Fica bonito, fica... fica... dá um cheirinho massa no... no painel do carro né Mas conforme vai esquentando Eu sempre falo isso pra vocês Em todos os meus vídeos que eu falo Sobre essa questão eu deixo essa dica né Conforme vai esquentando aqui o... com calor É... silicone que você passou aqui ó Ele sobra pro... com parabris aqui cara E faz uma crosta Uma crosta aqui cara A hora que chove Tá frio Embaça de um jeito que não adianta você vir com paninho aqui que não... é... vai desembaçar cara Então uma dica muito valiosa é não passar esse... silicone aqui E passar o detergente no vidro Como que eu sempre faço Entendeu? Essa é uma dica que eu dou... ali pra vocês Né? Ó... tá andando bastante tempinho já com o carro né Vocês vêem mesmo que não... não embaça Já faz umas duas semanas que eu falei pra vocês Se fosse no dia que eu fiz o vídeo É... que eu passei lá e estivesse andando pra vocês Vocês vão ver que o carro é bem mais limpo É que eu sempre esquecia né Ou eu esquecia de passar o... o detergente pra poder fazer o vídeo Ou não estava chovendo e eu não conseguia fazer o vídeo pra vocês Então aqui agora tá chovendo, tá frio né Vocês conseguem verificar que realmente né Ele não... não embaça mesmo Ó... ficou bem melhor Essa é uma dica que... que eu passo pra vocês Que tem um golzinho quadrado, um carrinho mais antigo né Pra vocês vão acabar utilizando aí no... no carro de vocês Beleza então... valeu galera Foi só um videozinho rapidinho mesmo Só pra poder passar essa visão Pra não deixar ele passar em branco né Como havia feito o vídeo de... como passar o procedimento pra não embaçar né Agora nada mais justo do que mostrar o resultado né Utilizando o carro Beleza? Valeu galera Falou até o próximo vídeo Tchau tchau